Que maravilha! Foi mal domado, ficou redomão Esse gaúcho, dono do pingo Desafiava qualquer veio Dava o Tordilho Negro de presente Pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo Não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio Correu boato na população Ô Tordilho Hélio! Correu boato, né? Ninguém, né? Ninguém ficava em cima do bicho Era um domingo, clareava o dia Puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no lombo do taura Murchou a orelha, tive um arrepio Botei a ponta da bota no estribo Algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo Eram oito que bolhou A perna montou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo Este será o último desafio Tordilho Negro berrava na espora Por vinte horas ninguém mais nos viu Vinte e quatro horas sem ver Foram ali pro litoral e voltaram Mais de um alegro ao pingo corcoviou Manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo Procuravam o morto pelas invernadas Compraram vela, fizeram caixão A minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas Deixaram da busca desacorçoada Dali a pouco ouvir um tropéu Olhar o campo noitinho e noarada Eu vinha vindo no Tordilho Negro Feliz, saboreando uma marcha tronchã Mas não é que conseguiu domar mesmo o cavalo, Tchê? Mas barba, sabe? Isso é galo, velho Molhei a perna na frente do povo Deixei as rédeas arrastar no capim Ganhado em sua hora o Tordilho Negro Ficou pastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo Muito gaúcha e eu falei assim Venha provar a marcha do Tordilho Faça o favor, munte no selim Andou no pingo mais de meia hora Deu-me uma rosa lá no seu jardim Levei pra casa o meu Tordilho Negro E é mais uma história que chega no fim E vamos fechando a gaica, companheira, velho Graça o favor, tchau! A CIDADE NO BRASIL